Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe Oh, minha mãe, meu padrinho e minha avó Deram amor, deram amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Porque eu já sei que nesta vida é uma passagem Ai, que saudade, minha mãe, ai, que saudade Esta saudade bate à porta tanta vez O tempo passa, minha mãe, o tempo passa Mas não apaga o que eu sinto por vocês Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas acredito que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para atender a minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixe o mar e queijo o meu coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe, pela tua mão Última baladinha Eu dava tudo para poder voltar atrás E eu dava tudo para poder voltar atrás Para atender a minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixe o mar e queijo o meu coração E eu dava tudo para poder voltar atrás Para atender a minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Por aqui vai seguir no bailarico E vocês, como é que está a correr esta tarde? Está boa? Bora! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Eu dava mais caminho longe E eu dava esse caminho longe Esse caminho passa um soné Sonará 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 Desse em a terra de São Necual Sonará 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 Desse em a terra de São Necual Se vos tem muitas que ser, se vos tem muitas que ser Até dia em vivo voltar Se vos tem muitas que ser, se vos tem muitas que ser Até dia em vivo voltar Soldar, 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 despierta a razão em todo Soldar, 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 despierta a razão em todo Ele usava esse caminho longe Ele usava esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé Ele usava esse caminho longe Ele usava esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé Soldar, 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 desde a terra a razão em todo Soldar, 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 desde a terra a São Nicolau O que você tem muitas que ser, se você tem muitas que ser O que você tem muitas que ser, se 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 você tem muitas que Desde a bela São Nicolau Soldado, soldado, soldado 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 Soldado, soldado, soldado Soldado, soldado Desde a bela São Nicolau Soldado Quem é que é soldado? Está bem? Eu acredito em você Tá, eu estou acreditando Eu estou acreditando Liga Não Onde é que está a ver os CDs? Não tenho? Estão esgotados Estão an proves Muitas Agora meus amigos, então vamos a mais uma Alguma coisa melhor do que o calor dos abraços Não há não Vamos lá E agora E vê-me em noite Sabe os meus, os teus Sinceramente não vai dar para acertar É como se de repente faltasse o próprio ar Sabe que o ciúme Em mim fala mais alto Mas meu benzinho quer agora o seu perdão Você sabe que meu bem tudo é a saudade Meu amor por caridade Não deixe-me a saudade Não me faça acontecer Onde você foi embora Se ele me aviola Se eu falo de você Bora Vim no calor dos teus abraços Meu amor por caralho Meu amor por caralho Quando vem o canto da cigarro Quando vem o canto da cigarro A saudade de desamar Meu amor por caralho Meu amor por caralho Se eu falo de você Se eu falo de você Enfim no calor dos teus Em mim fala mais alto Que me aviola Se eu falo de você Sembla É para que tuhas Se eu falo de você Meu amor por caralho Não deixe de saudar, não faça acontecer Porque você foi embora Se tem minha viola, sinta a falta de você O amor não quer me dar Não deixe de saudar, não faça acontecer Porque você foi embora Se tem minha viola, sinta a falta de você Bora aí! Meu amor por caridade Não deixe de saudar, não faça acontecer Porque você foi embora Se tem minha viola, sinta a falta de você Meu amor por caridade Não deixe de saudar, não faça acontecer Porque você foi embora Se tem minha viola, sinta a falta de você Bom, aí está o favor dos teus abraços Boa! 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 Vamos pessoal, mais uma Esta é boa Hoje eu vou na sua casa Me esperem no portão Coração desarrumado Um mundão de solidão Juro que ia ver por mim Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Tô passarinho que voa Querendo voltar pro livro A escuridão, a noite Bem longe do cheiro de carinho Eu já procurei assim Os braços de outra pessoa Vê se não ficar no rumo Se você é uma perdoa Vamos lá! Puxa aí, balé! Hoje eu vou na sua casa Me esperem no portão Coração desarrumado Um mundão de solidão Juro que ia ver por mim Falta você perdoar E não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Opa! Opa! Oh, passarinho que voa Opa! 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 Se você ama, você perdoa Perdoa ou não perdoa? Não! Não se pode perdoar tudo! Só algumas coisas! Opa! 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 É um só paço pra mim, você está! Opa! 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 Então, já está tudo aí no pontinho do pé, ou não? Estou amando uma morena E nunca vistei tanto assim No ano, vem noite por ela E ela mais um dia por mim Já tive outras mulheres E moras e morenas O grande amor que eu sonhava Eu encontrei nessa pequena Pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Com a bandeira de beijada e no sura de mulher O cupido escultural Pela que diga-se desse jeito Somente o dono do muro E quem poderia ter feito Eu acho que não há outra Mais linda do que ela é Quando pega-lhe beijar Fica na pontinha, na pontinha do pé Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega-lhe beijar Fica na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de beijar Que missura de mulher Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Estou amando uma paixinha Eu nunca gostei tanto assim Eu ando bem doido por ela E ela mais bonita por mim Já tive outras mulheres E duas ali me lembra O grande amor que eu sonhava Eu encontrei nesse pouquinho Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de beijar Que missura de mulher Fora! Um golfinho escultural Indicaria-se desse jeito Somente um todo mundo Que poderia ter feito Eu acho que não há outra Mais linda do que ela é Quando pega de beijar Fica na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijar, fica na pontinha do pé Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijar, piressura de mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijar, vira sura de mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijar, vira sura de mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando tem ali beijar, é assim que a gente quer É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer É assim que a gente quer Bora! 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 Antes do intervalo! Vamos moça a levar uma balcinha que é para vocês irem estafados para o intervalo mas para voltarem com muita energia. Vamos lá, balsinha do Valdos Egros pra todos vós. Valdos Egros Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Amém. 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 Olá senhor não Val da Zégras para todos vocês e agora um intervalo a todos. Até já já voltamo.